Oi, esse bagulho foi logo que você deixou cair ontem, os caras, você tava numa fila de foto, os caras, caiu o bagulho do Chamuel, pega ali, vale ouro, é o que que caiu, é um pingente? Foi o brinquedo que juntou, né? O brinquedo que pegou? Foi o brinquedo que juntou, mano, não foi não? Não sei, mano, falaram que tinha caído algum bagulho seu que valia ouro, é o Tobias? Caiu da minha calça, mano, é meu filho, ele caiu da minha calça. Pra mim era uma joia. Ontem aconteceu várias coisas, mano, é porque eu não prendi ele direito na calça, e aí, tipo assim, quando eu cheguei na praça, eu já tinha perdido ele. Aí eu achei que tinha esquecido no Uber, aí eu não tinha esquecido no Uber. Aí eu voltei pra praça, e a parceira que tava comigo foi lá, achou ele e me deu, falou, ó, toma, tá aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí eu arrumei na calça de novo. Aí, depois, foi no bagulho das fotos, e ele caiu quando eu fui tirar foto com o pessoal, que eu desci do palco. E, mano, ele caiu, tá ligado? Aí eu juntei, pá, botei na calça de novo. Aí, depois, que eu fui tirando a foto com o pessoal, fui conversando com o pessoal, trocando ideia, eu apostei ele num jogo de Paroímpor com o molequinho. Aí o molequinho logo me ganhou no Paroímpor, tá ligado? Aí pegou ele e saiu correndo, mano. Aí eu fiquei, tipo assim, é isso, ele ganhou, tá ligado? Espero que ele volte, que a consciência... Você ia deixar ele levar o Tobias embora? Mas, viado, quando eu percebi que ele tava levando, ele já tava no outro lado da praça. Eu vou correr como? Eu falei, mano, a consciência dele vai pesar, aí ele vai trazer de volta pra mim, eu acredito nisso. O ladrão de Tobias. Aí ele voltou e me devolveu. Eu falei, é isso, tamo junto. Nossa, mas depois você leva embora, mano, você ia ficar sem seu filho, mano. Eu ia ficar sem meu filho, mano, mas é isso. Você ia ser um péssimo pai, mano. Mas eu ia ter pica-se. Você apostou seu filho num Paroímpor. Essa é a graça. Aí o Zin disse pra o Xamã não ser pai tão cedo. Essa é exatamente a graça do jogo, mano. Se você perder, você vai perder tudo. Por isso que você tem que ganhar. Eu aposto a sua filha no Paroímpor, tio Bola. Socorro, rapaz. Vamos? Vamos agora? Tem coragem, não? Vai. Vamos? Vai. Vai? Só pra ver. Sai fora. Só pra ver, você perderia? Vai nessa aí, que o Bob acabou de sair do Sintonia. Vai por você nas ideias rapidinho. Vai, vai, vai. Ele fechou a cara, ele já tá de Juliette. O Bob é o irmão badá. Badar Oscar.